O que importa é a frente, a menina fazia... Até com agulha eu já ajeitei. E tu acha que eu tô ligando, o menino passando aí, tudo pra fora, eu digo, quem quer ver peito de velho, botar os cabelos na frente? Uma velha ajeitada dessas pessoas, Kevin! Uma velha dessa quem não quer, a velha da lancha. A velha da lancha. Bora, ninguém. As pessoas são riárias, só tem elas. Imagina, mansão da doutora. Só cacete, aí a velha tem que encostar, mãe. A mãe tem que encostar. Ela falou que a mãe mordia a cabeça? Mordia. Unhada assim, ó, com a unha entrava no bracinho, o corinho chega de cima. Ia pras festas uma fome da gota, quer? Não! A mãe olhando, dizia, quer que custa comer, né? Tá dando, né? Mas tinha que dizer não, tá bom. O estômago colando nas costas. O pedão tá muito zangado, olha, né? Não peça nada a ninguém. O zóio de menino pidão já fala por ele, né? O zóio assim, a pessoa pede até claro. Apenas o zóio do gatinho do Shrek, né? É, e se ficar olhando com o edipidão, já sabe, era unhadinha. Não podia nem olhar, nem comer e nem falar. Eu disse, ah, essa festa aí não tá legal. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Carne de Shrek, jabá, custa aí. E a bichinha da minha mãe, ela queria levar todo mundo pra shopping, mas não era shopping, lá era comércio. Aí ela dizia, ó, eu só tenho dinheiro pra comprar isso, isso e isso. Não peça mais que isso. Mas menino não é gente, menino é o cão. Aí o olho começava comprido, aí já olhava assim pra... Ô, meu Deus, tadinha da minha mãe. Uma vez eu fiquei entalada no portão de casa, ela deixou nós tudo em casa sozinha, trancada. Puta que pariu por mim. Teve que chamar o bombeiro, né, pra serrar. Foi, pra serrar o pé. Ela tá bom. Passou só a cabeça, os ombros, não. Fiquei mais de uma hora com o homem pra fora. E o desespero das crianças? Eu chorava, eu era muito apegada, cadê o Lani? Até quando ela ia levar a pisa dela, eu chorava por ela. É, porque minha mãe não batia só em um, ela batia em tudo junto. Carazinha, que não era pra ficar só um achado. Uma rindo da outra, entendeu? Não, mas às vezes eu não apoiava, porque tu não tava muito, eu ficava juntinho. Uma vez eu apoiai da mãe por causa de um pio. Eu não quero ver nenhum pio, eu... Pio? Nossa! Que nunca... Tu já viu que eu lembrei desse pio agora. Que nunca? Foi naquela casa perto do cemitério, cadê. Um piozinho, que cacete. E o pior que ela falou, pio, e eu e a Daiane começou a rir. Aí já entrou no pau também. É. Era tudinho. E uma vez minha mãe falou assim pra mim, Matheus, se você fizer isso, você vai tomar um pau. Daí eu fiz assim. E dá vontade de fazer. Aí eu fiz assim, ó. Aí eu fiz assim, ó. Ah! Eu já fiz. É assim quando eu... Oxê, ela deu aqui, ó. Sua mãe é baiana, né? Minha mãe é paranaense. Paranaense? Mas ela é casa com baiana, acho que ela pegou um pouquinho. É. Eu já levei umas pro desaforo também. Quando eu meti, eu não pedi pra vir ao mundo. Ah! Eu perdi um dente uma vez. Tinha uma reunião na escola. Eu tinha mais ou menos oito anos de idade. Ah, porra. Aí era dente de leite. Vou prender a mãe. Já prescreveu o crime. Era dente de leite. Aí eu falei, mãe, vai ter reunião na escola tal dia. E aí ela falou assim, tá bom, filha. Se eu puder, eu vou. Mas eu acho que esse dia não vai dar pra eu ir. Aí eu vim atrás. Não, falei bem bajinha. Ela escutou, cara. Se quiser ir nessa porra, pode ser que derrubar. Nessa venta. Menina, ela virou um trânsito em 60 graus. Assim, eu pum. Aí o dente, ti, 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 ti. E ela, o que foi? Meu dente. Era cacete. Eu só apoiava da minha mãe. Porque meu pai, já conheci na mulher também. Meu pai só olhava. Eu apoiava por causa da Deolane muito. Porque eu dizia, não vamos. Tu dizia, vamos. Aí ela dizia até assim, vamos curtir bem muito. Porque nós já vai apanhar a mesa, vai valer a pena. Eu dizia. E eu ficava tensa. Até eu ficar bêbada na balada, eu fico.